Olha, Duda, chegou essa pergunta aqui. Quantos funcionários são necessários para uma franquia Bess Beauty Club? Interessante, né? É legal. Legal. Como vocês sabem, a Bess é uma rede de franquias de salão de beleza express, que a quantidade de profissionais depende muito do modelo da Bess que você escolheu. E aqui dentro da Bess, a gente divide em dois tipos de modelo. A gente divide com um standard, que a gente consegue colocar dentro das lojas seis cadeiras, e a gente divide no premium, que é shopping, ou a partir de 60 metros quadrados, que a gente consegue encaixar oito cadeiras. E para esses dois modelos de negócio, é necessário apenas três colaboradores, uma gerente e duas recepcionistas. Já a equipe técnica, todos esses profissionais são parceiros MEI.